o meu torcedor brasileiro preferido bem-vindos a mais um vídeo do canal deixa o pomerante falar e desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito se gostar do vídeo dá um like comenta compartilha peça para quem você compartilhar fazer o mesmo caso queira ajudar o canal tem um pizza na tela na descrição do vídeo se preferir tem valeu demais do YouTube que aquele coraçãozinho com cifrão você clica e tem várias opções para ajudar o canal muito obrigado a todos que já ajudam me siga no Instagram ali no Instagram arroba tá deu verde no Tik Tok no Facebook também arroba tá deu verde e no qual aí é o deixa o pomerante falar e também no meu canal secundário quebre toda cidade seja membro do canal por apenas R$ 1,99 por mês que você já ajuda bastante tá muito obrigado a todos e este é um vídeo patrocinado pela 1xbet 1xbet o patrocinador do vídeo tá é uma empresa Global Bookmaker é a cooperação com Barcelona outros time de futebol fornecem grandes ganhos pagamentos rápidos e é o mais confiável bookmaker do mercado tá a aposta não só em esportes mas também em esportes e jogos como que vão acontecer neste sábado é 19 horas Cuiabá e Grêmio às 21h30 são três jogos que vai ter em Cruzeiro Atlético Mineiro Vasco e Fluminense e Corinthians e Bragantino tá então galera que é o seguinte inscreva-se cadastre-se tá faça um depósito é usa o meu código promocional palmeirense1x para você ganhar 200% do seu depósito se você depositar 50 ganha 150 se depositar 100 ganha 300 assim por diante até o bônus de 300 dólares em torno de 1500 reais beleza ao clicar no link do comentário você apoia o canal me dá a oportunidade de continuar fazendo o vídeo para vocês aqui tá então segue o link cadastre-se e faça o seu palpite para o vencedor seja vencedor na 1xbet não esquece do palmeirense1x beleza então vamos para o vídeo E depois desse jogo aí Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque né o Palmeiras foi eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil os dois times voltam a se enfrentar neste domingo no Maracanã provavelmente né os dois times vão com os times reservas né não tem sentido os dois irem com os times titulares é até porque para descansar os jogadores que dessa partida intensa aí dessa última da Copa do Brasil desta quarta-feira e também porque teremos libertadores no meio da semana o Palmeiras encara o Botafogo que também foi eliminado na Copa do Brasil e o Flamengo encara o Bolívar no Maracanã o Palmeiras vai até o Rio de Janeiro encarar o Botafogo se não me engano na quarta-feira tá então com certeza nós vamos ter aí os times alternativos né porque a gente precisa agora dar foco nessa Libertadores né não podemos perder a Libertadores como diz a torcida virou obrigação e jogador que tá se destacando muito no Palmeiras é o Vitor Reis né Vitor Reis aí mais uma joia da base jogadores aço tá jogando muito se você tem uma ideia nas duas partidas contra o Flamengo pela Copa do Brasil e no duelo frente ao Internacional é o ele somou 25 ações defensivas certas liderando a equipe neste recorte é e a fim de comparação o Gustavo Gomes que é o xerifão né o grande zagueiro do Palmeiras capitão teve 21 ações 21 ações nessas três partidas né além disso o Vitor Reis ainda marcou o gol da vitória do Palmeiras sobre o Flamengo né apenas que foi não foi suficiente né mas foi um jogaço e o moleque que apenas 18 anos tá se destacando jogando muito né achamos mais um zagueiro né perdemos o Luan né porque nós vendemos o Luan aí para os Estados Unidos né e o Luan também não tava com muito clima no Palmeiras e aí o Vitor Reis aí né ameaçando aí o Murilo próprio Gustavo Gomes aí o Abel agora pode jogar tranquilo com três zagueiros do jeito que ele adora né e lembrando né porque tá com três zagueiros que o time é defensivo né ele é defensivo quando tá com três zagueiros mas quando ataca ele ataca com uma mais ó vamos trazer aqui os cortes dele por jogo né Flamengo jogo de ida da Copa do Brasil ele teve cinco cortes três chutes bloqueados uma interceptação e um desarme contra o Internacional quatro cortes dois dois chutes desbloqueados uma interceptação e dois desarme enquanto Flamengo no jogo de volta cinco cortes uma interceptação e mais o gol né que ele fez o gol da partida aí que o Palmeiras venceu o Flamengo depois de bastante tempo né que a gente não venceu o Flamengo e com mais essa jóia aí né Palmeiras fica como é que fala com essa pecha de base vencedora né de base reveladora né se firmando aí no mundo do futebol tá é e o Estevam né porque que o Estevam não jogou né matéria do Globo aqui do Diogo Danta né que tá acompanhando o Palmeiras ele falou porque que o Estevam não jogou né torce né dizendo que o o Estevam tinha condições de jogo no mata-mata contra o Flamengo mas foi vetado por cautela né a comissão técnica achou por bem não levá-lo a campo né embora ele pudesse ter relacionado pudesse jogar tá mas ficaram com medo né de ele ter uma terceira lesão e a coisa se agravar aí até para o final da temporada tá ó a matéria diz assim ó o departamento médico Alviverde optou por não forçar escalação da jóia de 17 anos que sofreu uma entorce no tornozelo uma semana depois de ter a mesma lesão na avaliação da comissão técnica do Palmeiras Estevam poderia ter sido relacionado para entrar contra o Flamengo né no decorrer da partida mas os médicos preferiram ser cauteloso e evitar a terceira lesão seguida o que poderia comprometer o restante da temporada de maneira mais significativa com isso o Abel respeitou o veto médico não relacionou o atacante que havia retornado retomado as atividades no campo desde o último fim de semana tá agora ele deve retornar ao time nos próximos jogos quando estiver 100% fisicamente o próximo jogo é com contra o Flamengo mas pelo que a gente está vendo aqui ele não vai jogar de novo contra o Flamengo neste Brasileirão tá aí depois tem o Botafogo na Libertadores e bem provável acho que de repente nesse jogo na Libertadores contra o Botafogo o Estevam seja relacionado né quando ele estiver mais inteiro ele vai poder atuar então vamos torcer vamos aguardar e a grande imagem desse último jogo da Copa do Brasil sem dúvida no mundo no né teve a imagem do Gabigol balançando a camisa do Palmeiras mas teve aquela imagem do Abel foi muito boa né velho cara fizeram meme maluca aí cara e é o seguinte cara aí agora na reportagem do Palmeiras online aqui o Daronco explicou na súmula a expulsão do Abel tá então segundo a na súmula ó expulsei aos 38 minutos do segundo tempo após revisão na área o técnico da equipe do Palmeiras senhor Abel Fernando Moreira Ferreira por praticar gesto obsceno contra as decisões da arbitragem de maneira ofensiva tô tocando né tocando suas partes íntimas isso escreveu Daronco na 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 súmula o Abel explicou diz que não foi com essa intenção né ele falou assim ó já tive oportunidade de mostrar as nossas imagens que o Palmeiras tem em vista de cima há uma falta do meu lado direito e as imagens são claras que não concordem como e como foi uma arbitragem sobretudo de segunda parte em que parou muito e é preciso coragem para arbitrar um jogo deste nível e quando acontece a falta vivo viram na direção da minha comissão técnica e faço gesto de que o árbitro não teve coragem não teve coragem estou falando com a minha com a minha comissão técnica através da minha voz e gesto corporal o árbitro não tem coragem aqui vocês dizem outra coisa mas eu disse que não tem coragem não vou pegar não não vou negar o gesto fiz o gesto mas em momento algum tive a intenção de ofender alguém era preciso coragem para apitar já pedi desculpa aos jogadores vou fazer a minha mãe a minha filha ser minha esposa não ofendi ninguém em momento nenhum mas fica registrado já pedi desculpa aos meus jogadores vou pedir desculpas a minha mãe as minhas filhas e minha esposa mas em momento nenhum tem interesse né tem intenção de ofender com esse gesto quem quer que seja a imagem é muito clara é o que que tenho a dizer sobre essa situação já percebi é que faça o que fizer as câmeras estão sempre viradas para mim pena que a expulsão só vem três minutos depois foi isso que se passou então tá justificado né ele disse que o cara não tinha coragem não tem colhão né bota a mão lá não tem colhão coragem mas aí né meu jogo de futebol e mais para todo mundo e o abel ferreiro se fosse hoje talvez não tivesse acontecido nada né infelizmente né vamos que vamos é mudando de time aí o corinthians né cara que se classificou aí na copa do brasil nos pênaltis né com uma atuação muito boa do Hugo Souza né e a atuação dele foi tão boa que o corinthians tá tentando antecipar a compra do goleiro do Flamengo né cara agora tem restas vezes o Flamengo vai querer vender né né olha só e ele está chamando atenção com boas atuações gostando do início do atleta o time paulista já se movimenta nos bastidores para exercer a opção de compra do arqueiro né que pertence ao Flamengo né então cara ele foi revelado na categoria de base do Flamengo a estreia do goleiro nos profissionais do clube aconteceu em 2020 em um jogo emblemático contra o Palmeiras no Allianz Parque um a um que jogo da daquele negócio daquela tragédia que aconteceu na humanidade lá né ai ai então assim cara o Hugo Souza no Flamengo tá por empréstimo parece que tem uma opção de compra no final do contrato e o Corinthians tá louco para comprar resta saber se o Corinthians vai ter cacife né grana tudo o Corinthians é meio louco né vai lá fazer um acordo com o Flamengo vai dividir lá e não sei quantas vezes se o Flamengo aceitar né e pode ser que ele compre o Hugo Souza tá e o Rodinei também a notícia hoje aqui no somosfanaticos.fan né ele tá se tornando desejo de potência do time do futebol brasileiro tá é ele ganhou notoriedade nacional após sua passagem pelo Flamengo viveu altos e muito baixo né torcida contestava muito mas daí foi fez o gol da decisão lá contra o Corinthians na Copa do Brasil ele deixou o Flamengo em 2023 logo depois de ganhar essa a Copa do Brasil e se mudou para a Europa mais para o olimpiáticos da Grécia lá ele tem ganhado cada vez mais de destaque e se tornado um ídolo para os torcedores locais suas atuações renderam pedidos de convocação para seleção brasileira coisa que ainda não aconteceu e eu acho que nem vai acontecer né além da torcida do exterior outros clubes estão observando o seu desempenho no velho continente uma potência do brasileirão sonha com a sua contratação e pode avançar com a proposta pela sua chegada quem quem internacional de novo né o Inter lembrando ele teve no no Inter emprestado pelo Flamengo inclusive teve um jogo em Inter Flamengo naquele campeonato foi 2020 se não me engano e ele tem tinha um contrato lá que o Internacional que se colocasse o Rodinei tinha que pagar um milhão colocou o Rodinei pagou um milhão e o Rodinei foi expulso do jogo foi muito engraçado né então aqui ó o setorista Lucas Colar informa que o Internacional tem interesse na contratação do Rodinei o Colorado acertou nesta última semana a venda do Fabrício Gustos e busca um substituto para o defensor tá é o Deus né o Inter ainda não abriu negociações com o jogador e muito menos fez uma oferta para aquisição do atleta a diretoria acredita que ele seria um reforço de alto nível e deseja contar com a sua chegada na próxima temporada apenas ou seja 2025 né o contrato dele se encerrando em junho de 25 Rodinei poderá vir assinar um pré-contrato com qualquer interessado a partir de janeiro sabendo dessa situação o Internacional tentará um acordo com o atleta para sua aquisição tá então ainda não há informações a respeito de uma proposta do Olympiacos para renovação do vínculo com o brasileiro ele é visto como um atleta de grande valor para o plantel lá porém devido a sua idade de 31 anos ele pode vir a se despedir da equipe tá vamos nos aguardar aí e o Rodinei vai pintar no Internacional pelo futebol brasileiro tá bom finalizando finalizando aqui falando da parceria de leixões e Flamengo né parceria que vai se tá se firmando cada vez mais e vai ter pelo que a gente tá tá vendo aí vai ser o leixões será comprado pelo Flamengo né Flamengo vai ficar com em torno de 56 por cento já fizeram até o acordo já iram mudar o as cores de não mudar o tipo o símbolo do time nada na insígnia do time nada né então o Flamengo agora é com esse acordo agora tá mandando jogador para lá e tem mais um jogador que o leixões tá querendo do Flamengo trata-se do Tiaguinho que atua no 13 da Paraíba de acordo com o jornalista Venecaza Grande o leixões ofereceu um empréstimo com opção de compra no final de um valor de 400 mil euros 2,4 milhões de reais tá ao Flamengo por 70 por cento de direito do atacante Tiaguinho atualmente emprestado ao 13 da Paraíba série D do campeonato brasileiro caso o Flamengo aceite a primeira proposta o treze será obrigado a liberar porque tem um contrato lá é na no com o treze de que se tiver oferta da Europa ele pode sair a hora que quiser e só que o problema né lá para o treze né ele é uma peça fundamental no treze né na atual temporada em 23 partidas em 24 ele marcou 13 gols além disso ele é atleta né ele é o artilheiro da equipe nordestina na série D do Campeonato Brasileiro com nove gols tá e o leixões segue trabalhando né para contratar mais um jogador do Flamengo anteriormente já fechou com Gabriel Noga e o Werton tá o Werton né nessa atual janela agora e aí o Tiaguinho seria o terceiro jogador lá por leixões né aí firmando essa parceria né reforçando que os dois aí né tão vão ser parceiro Flamengo já muito avançado que essa nas conversas segundo o próprio Landin né com leixões para adquirir lá 56% do time e aí usar como uma ponte para usar colocar os tentáculos no Flamengo na Europa começando ali tá aí tem um negócio também uma parceria lá com o time lado se não me engano de Angola lá do time do marido da Kelly Key né então Flamengo só ampliando né é pensando em trazer jogadores em vender jogadores né lembrando que se vendendo jogadores pela Europa é 20% a mais do que quando é pelo Brasil então Flamengo tá no caminho certo aí de se tornar em uma grande potência do futebol mundial né em torno de vários times né tipo Manchester City né tem vários times tem aqui o Bahia aqui tem um time lá na na Alemanha tem time tudo quanto é lugar tipo Red Bull Bragantino também tem vários times então esse é a ideia do Flamengo né beleza o que que você acha coloca no comentário sua opinião e até o próximo vídeo E aí